Agora eu trago uma reportagem hum doce, hum caramelizado, estou falando de brigadeiro, um doce tão pequeno, brasileiro e que agrada o paladar de muita gente. No meu aniversário eu dispenso o bolo de aniversário, mas tem que ter o brigadeiro. Uma simples mistura de leite condensado, chocolate em pó, manteiga e creme de leite, pode adoçar no nosso dia, também aquele docinho não pode faltar em muitas festinhas. Beatriz? Hum, brigadeiro, um doce tão pequeno, brasileiro e que agrada o paladar de muita gente. A simples mistura de leite condensado, chocolate em pó, manteiga e creme de leite, pode adoçar o nosso dia. É também aquele docinho que não pode faltar em muitas festinhas. Não, não, pode faltar o bolo, mas o brigadeiro não. Nossa, eu amo demais brigadeiro de panela, todo tipo de brigadeiro eu como. Douro, brigadeiro, beijinho. 7 de julho é o dia mundial do chocolate. E aproveitando a data, nós vamos mostrar que a paixão por doce vai além de comer brigadeiros nas festas de aniversário. Ela também pode se tornar um empreendimento. E essa é a história do Diogo, que apostou tudo em seu sonho. Ele trabalhava como serralheiro e decidiu largar o emprego. Pediu demissão e deixou a carteira assinada de lado para ser confeiteiro. E começou vendendo nas ruas de Três Lagoas pequenos brigadeiros. Eu sempre sonhei em empreender, só que não tinha definido o que faria, né? Aí, no momento de necessidade, eu sempre gostei dessa área da culinária dos doces. No momento de necessidade, fui fazer isso como um bico para poder levantar um dinheirinho extra que eu estava precisando. E vi que tinha oportunidade para eu realizar esse sonho de empreender. E apostei tudo nisso. E foi no centro, no cruzamento entre a avenida Filinto Miller e a rua Paranaíba, que Diogo começou o seu sonho de empreender. Com apenas 100 reais, que pode parecer pouco para algumas pessoas, foi o necessário para ele comprar seus primeiros ingredientes, fazer os seus primeiros doces e começar a vender aqui nas ruas de Três Lagoas. E hoje, esse sonho já emprega quatro pessoas. E não demorou muito para ver os resultados. Dentro de 15 dias, ele não conseguia mais suprir a demanda dos doces. E precisou recrutar outras pessoas para ajudar na produção, como a mãe e as irmãs. Foi assim que uma simples forma de arrumar uma renda extra se transformou em um verdadeiro negócio. Atualmente, a Confeitaria do Diogo tem cinco funcionários. E todos continuam vendendo brigadeiro nas ruas de Três Lagoas. E adoçando a vida de muita gente. Comecei sozinho, com uma massa de beijinho, uma massa de brigadeiro, e fui para as ruas. Com meia hora, eu já não tinha mais produto disponível. E aí foi aquele ciclo que a coisa foi crescendo, tomou uma proporção que já começou a me atropelar, eu já não estava dando conta. Aí comecei a pedir ajuda. Aí veio a minha irmã trabalhar junto comigo, a minha namorada, a outra irmã e a minha mãe. Hoje em dia, a gente trabalha junto em cinco pessoas. Mas o sonho não para por aí. Diogo e sua família estão com planos para expandir a Confeitaria e começar a atender o público de forma online. Eu estou aí, vamos dizer assim, no laboratório. Tem alguns projetos que a gente está querendo trazer, alguns outros produtos. E a expectativa é começar a atingir um pouco mais o público dos deliveries online. Diogo é mais uma pessoa que apostou tudo em seu sonho. E ainda trouxe a família para fazer parte de cada conquista. Sete em cada dez empresas de Três Lagoas são compostas por empreendedores como Diogo, os chamados MEIs. Eles são os microempreendedores individuais. A maioria dessas pessoas decidiram unir a necessidade financeira a algum talento. Entre 2020 e 2022, Três Lagoas ganhou 2.500 novos microempreendedores. Eram 6.500 MEIs há dois anos. Hoje, são 12 mil empresas ativas no município. 9 mil delas são compostas por empreendedores pequenos. Um incremento de quase 40% na abertura de novas empresas em Três Lagoas. Eram 6.500 MEIs.